mas agora fique à vontade você já sabe que você é sempre bem-vindo muito obrigado boa noite pessoal boa noite Doni, Claudio, Lucas Lombardi Lombardi, a nossa Lombardi esse próximo desafio aí, agora você vai matar a galera de vergonha, hein bicho não vai ser show, cara, vai ser show vamos que vamos você participa de todos, eu sei e você quebra tudo esse eu não vou participar não, eu tenho vergonha, cara tem nada vamos que vamos tem algum cheio? pode falar falaram aqui, ó, Marcos Vinicius, é prata da casa é prata da casa, sim pode falar, pode falar pois não, não sou prata da casa, não eu sou, eles nunca me convidaram, não mas um dia a gente participa, quem sabe, né Rodonio pode falar eu queria saber se tem algum algum shape para arpejos no tom maior e menor sim acredite ou não todos todos os shapes podem ser arpejados arpejo, né você falou, né arpejos arpejos sim inclusive 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 em breve vai ter conteúdo sobre arpejo tá arpejo é é é mais simples do que as pessoas imaginam tem muita gente que não sabe o que é arpejo bom arpejo significa depois você confere se está dando para ver tocar nota de um acorde existem arpejos mais simples e mais complexos é como se fosse um dedilhado vou arpejar um sol maior é um arpejo? sim existe outra forma? dessa forma aqui no agudo a Cláudia puxando meu pé ó ou aqui sol maior ou não está legal esse cabo? não vai ser em som então arpejar significa é tocar as notas do acorde eu vou pegar um dó aqui eu posso fazer em qualquer lugar em qualquer região em Ré ó fica bonito dentro de uma frase dentro de um solo quanto mais pratica melhor fica é arpejos é muito mais usado em solos mas qualquer acorde se pode usar Ré menor aqui ó então eu toco tônica terça e vou baixando ó então ó tanto maior quanto menor dá para fazer arpejo tá? entendi estou de mal aí muda a terça então só né dá maior com menor né muda a terça só diminuto 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 é arpejo também ó para quem sabe que o acorde diminuto desdobra ó eu posso ó é só saber onde estão as notas do acorde do acorde que o arpejo funciona legal mas como é um assunto um pouquinho é separado né que é mais a parte de solos avançado um pouco mais avançadinho é ele vai entrar mais para frente mas vai entrar também tô com paciência tem paciência tem paciência para isso por favor então tá show aqui é rolou é quero eu queria queria essa Cláudia fala de vibe prontinho agora parou só o barulho ah tá você fez esse solo aí no blue note ó no quanto tô fazendo o solo no blues no bands aí é meio tom né no blue note né eu mandei um não agora eu mandei um tom peguei a a segunda e mandei para terça foi de de tom tá não foi de meio tom não ah entendi você tá fazendo igual eu parabéns você tá ficando bom nisso aí isso aí ó vamos que vamos então beleza então vou vou aguardar vou aguardar para chegar nesse nesses arpejos aí isso é eu 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 sei que é um pouco mais avançado mas é por causa que minha evolução você sabe como é que é né não mas você pode começar a praticar tá eu vou passar alguns shapes é na plataforma lá para arpejo e vai entrar vai entrar coisa simples tá o próprio ré menor que você faz aqui ó você pode pegar ó então ó você desce o ré menor ó ó ah tá entendi entendi conforme às vezes não sai legal no começo mas você vai treinando vai saindo o dó por exemplo só para finalizar ó o dó é top em pestana tá pode fazer aqui ó tônica terça ó onde é que tá os três dedos você põe uma pestana então fica ó entendeu é aquele esquema da na tônica tônica terça quinta oitava terça quinta né isso arpejo é isso aí só isso nada mais tá bom é porque o lance da terça é a técnica do arpejo é a técnica o resto e da maior para a menor só vai mudar a terça só ficou fácil vou quebrar tudo já vai me desafiar já já no próximo olho no olho eu quero ver você arpejando então beleza minha pergunta é a seguinte a minha pergunta na verdade ela tá bem parecida com uma questão do Wilk no olho no olho anterior show eu fiz anotações aqui a respeito das tonalidades maiores na tonalidade maior a gente consegue ali ver que a dominante dela o quinto grau né seguido do quarto grau também perfeito pra gente montar as escalas menores a dica que você dá é a seguinte usar o sexto grau da escala maior certo porque esse acorde ele vai se tornar um relativo perfeito da tônica perfeito maior então ó sexto grau da tônica maior é o primeiro grau menor é isso isso exatamente até aí eu peguei só que lá no vídeo que você fez com o Wilk certo você viu que o segundo grau ele some eu não entendi direito acho que é o segundo e o sexto grau sai de cena vou repetir aqui então ó a gente tem ó ele perguntou da família tonalidade tá vou pegar dó maior dó ré menor mi menor fá sol lá menor e si meio diminuto essa aqui é a tonalidade maior fechou beleza a gente tem o primeiro segundo grau tá o terceiro quarto quinto sexto e sétimo grau pro pessoal que tá começando agora que tá começando essa essa é a família do dó a tonalidade de dó maior esse sistema que são usados que é usado o primeiro grau o quarto grau e o quinto grau os acordes principais a tonalidade é um sistema sonoro que tem uma combinação uma atração entre um som e outro quando a gente vai tocar uma música em dó geralmente o sol aparece que são os principais o pessoal antigamente chamava de primeira e segunda eu sempre falo isso e terceira aqui tá bom até aqui a tonalidade maior a pergunta do júnior foi como criar a tonalidade menor a partir do sexto grau sim a partir do sexto grau que a gente chama de relativo relativo se a gente pegar o sexto grau e jogar aqui embaixo e escrever do sexto grau pra frente a gente tem lá menor próximo acorde sim e diminuto depois vem quem dó depois vem ré menor mi menor fá e sol sol perfeito essa daqui é a tonalidade menor relativa tá relativa porque ela saiu de dentro da tonalidade maior como o acorde relativo pra que que serve tonalidade maior pra quando assim não existe regra mas geralmente as músicas no tom maior né a tonalidade maior ela dá uma sensação mais alegre quando você quer tocar quando você quer compor ou criar uma música geralmente o compositor quer fazer uma música mais alegre ele pega um tom maior e faz a música no tom maior se o compositor quer fazer uma música mais melancólica mais triste contando uma história triste que seja geralmente não que é uma regra ele usa a tonalidade menor só que existem três tonalidades como a maior da mesma forma que a maior a gente tem aqui o primeiro grau o segundo grau o terceiro grau o quarto grau o quinto grau o sexto e o sétimo grau o primeiro o quarto e o quinto ainda continua sendo os acordes principais da família sempre vocês devem pensar dessa forma sempre o primeiro o quarto e o quinto são os acordes principais mas Doni eu fui tocar uma música não começou nem do um começou do outro grau não tem importância porque não é regra isso aqui é algo que tem um fundamento um padrão mais usado quando você tem o primeiro o quarto e o quinto você usa os acordes principais porque eles são mais fortes na família agora vou aprofundar tá essa tonalidade aqui ela é vou escrever aqui no cantinho na tu grau e relativa porque saiu dessa só que existem três tonalidades menores e quando a gente usa a gente tem aqui a tonalidade menor natural que é essa a gente tem a tonalidade menor harmônica e a gente tem a tonalidade menor melódica pode repetir por favor as três sim com certeza tá dando pra avilê é que eu tô usando o celular daí tá muito pequeno ah tá na verdade a gente tem três tonalidades menores a natural que é essa tá a natural que é essa a harmônica harmônica que é uma é parecida com essa parecida e a melódica que é uma outra tonalidade menor que é menos usada ela é mais peculiar ela é mais exótica é mais usada no jazz uma tonalidade que a gente não usa não se fala muito nela no começo mais pra frente porque ela é muito louca assim meia ela choca meia chocante então ela é meio assustadora melódica então a gente deixa ela quietinha num canto e a gente faz o que pega a natural que é essa daqui mistura com a harmônica que é a segunda qual que é a diferença é que a harmônica o quinto grau aqui em vez de ser maior menor perdão ele é com sétima olha que legal porque quando o quinto grau todo o quinto grau ele causa preparação ele causa tensão e pede pra resolver no primeiro e acontece isso na harmônica então a gente mistura a natural com a harmônica e acrescenta isso aqui então a gente pode dizer assim que a natural se difere da harmônica porque no quinto grau a gente coloca uma sétima tem mais outro detalhe o o sétimo grau aqui ele é diminuto sol sustenido diminuto essas duas esses dois acordes entendeu tá entendendo só me dá então aí é nessa hora que a gente vai corrigir a nossa família do da escala do menor a gente vai ficar atento na harmônica o seguinte se a quinta corda tá com sétima e se o sétimo grau é diminuto é isso? isso ô Doni oi só um questionamento nisso por que que ele vira menor eu não entendi por que que ele vira menor quem vira menor o sétimo o sétimo sétimo diminuto vira menor por que? não é menor ou é sustenido? sustenido ah perdão sustenido diminuto é que a minha letrinha aqui não ficou boa não vou começar com a prechada agora pra frente é só o sustenido diminuto por causa da distribuição dos intervalos tá? mas o que que é o bacana a grande sacada é o seguinte que nas músicas 90% que a gente ouve das músicas sertanejo sertanejo raiz sertanejo universitário bolero música gospel é rock rock melódico qualquer estilo qualquer estilo a galera gosta santana música latina a galera gosta de fundir esses dois de jeito que eu fiz aqui é e se você decorar isso aqui não precisa calculadora pra nada é só tocar desse jeito qualquer tonalidade maior que você pegue o sexto grau como o Júnior falou joga aqui e escreve do jeitinho que tá aqui escreve a gente a gente já tem a tonalidade menor natural é usada bastante bastante eu vou até dar um exemplo aqui tocando só que tem algumas ocasiões que o pessoal joga o quinto grau com sétima e pra poder causar tensão e às vezes mantém o sol às vezes coloca o diminuto então esses dois aqui que oscilam que pode acontecer essa diferença um exemplo quando a gente toca tocar o exemplo desculpa te interromper só pra ficar fácil pra montar o podcast pessoal aqui a harmônica boa boa gostei gostei na harmônica eu vou ter que transformar o quinto grau que era menor em sétima na natural natural a natural você pega o quinto grau coloca o quinto com o sétima vamos dar só o exemplo do dó a escala natural menor de dó é lá menor correto? desculpa não entendi a pergunta vamos dar de exemplo o dó maior que tá aí na tela tá aí na lousa certo a escala natural menor de dó seria lá menor porque ele é o sexto grau isso? exatamente sempre 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 aí ó a partir do princípio que o lá menor ele é o primeiro grau o quinto grau de lá menor aí ó seguindo essa régua harmônica o nosso quinto grau vai ser um mi menor é isso? natural é mi menor quando a gente monta ele na harmônica isso muda de mi menor passa pra mi menor com sétima é isso? mi maior com sétima mi maior com sétima vira dominante aí daqui ó na escala natural o sétimo grau aí seria um sol maior na escala menor harmônica o sétimo grau passa a ser então um sol sustenido diminuto é isso? perfeito pronto obrigado as situações eu vou dar um exemplo do Zé Ramalho que é um cantor música popular música regional vamos dar um exemplo aqui ó baby dê-me seu dinheiro que eu quero aqui ele já vai usar o som deixa eu ver deixa eu ver como é que era a harmonia ah aqui ele já usa o mi menor baby dê-me seu dinheiro ó mi menor ele usa mi menor é natural não quero quarto grau amar você agora ele usa o mi com sétima eu não sei a letra mas tudo bem a música inteira assim ó do daqui vem pra cá aí no final é o dominante ó deu pra entender esse exemplo você viu posso fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta claro é mas aí nessa história toda bacana aí só tem um detalhe isso daí é mais teórico na prática vai aparecer situações que tu tá pegando uma harmônica e tu vai ter que passar para uma natural e vice-versa e até melódica é só praticamente naturalmente agora por exemplo se eu for pra compor e eu for pegar uma linha dessa aí eu vou me atrapalhar vai ter hora que eu vou que vai aparecer acordes da harmônica por exemplo quando eu tô numa natural é isso mesmo o que é mais usado vou falar assim ó 70% 70% eu tô chutando o número pode ser talvez não seja tão próximo assim mas assim ó eu lembrando do repertório de músicas populares sertaneja Boate Azul o Santana que é música latina lembrando do Zé Ramalho lembrando de Tistãozinho Chororó lembrando de todo mundo na minha cabeça agora veio um repertório eu visualizei 70% das músicas usando dessa esse formato aqui melódica não aparece não aparece é raríssimo raríssimo então é com o acorde com o acorde diminuto você pode trabalhar isso aqui ó vou pegar aqui ó você esqueceu do samba Doni é samba nossa o samba é demais samba é brincadeira o que tem de música assim nossa tem uma progressão assim ó olha o samba chorinho bossa nova muitos jazz usam e puramente isso aqui agora esse 70% aqui virou 90 90 virou 90 então a melódica não passa nem perto aqui então você pode esquecer a melódica pra não pra não carregar uma pedra no sapato então olha pegando um gancho na pergunta do Francisco Kleber sim vai ter música que eu vou tá usando a escala natural menor e lá no meio da música essa escala natural se torna menor harmônica ó vai usar na mesma música natural e harmônica foi o que eu toquei do Zé Ramalho agora foi o que eu toquei do Zé Ramalho agora o Zé Ramalho tocou baby na 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 mi menor mi menor ah beleza na 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 ré menor na 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 ele quis causar um suspense pra preparar e resolver na 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 diz que eu preciso descansa ou seja quando eu tiver compondo uma escala menor eu vou poder pegar então essa essa semelhança na verdade né que tem a a escala natural e a harmônica elas são um pouco semelhantes o que vai mudar é que o quinto grau aí a gente vai dar uma uma um suspense maior é isso? um suspense ele vira dominante e na verdade quem que te falou do samba aí? Wildony show Wagner show de bola ó quando eu falei 90% quando ele falou samba chorinho bossa nova já lembrei da Alcione meu Deus já 90% o que que acontece? é quando você toca boate azul até por exemplo já tô mudando de Alcione pra boate azul os caras os caras não usam nem nem isso aqui ó já pula só toca isso aqui ó então eu vou escrever só ela se vocês quiserem anotar aqui ó só ela ó ó Lá menor são as duas que já tem a fusão Lá menor Si meio diminuto Dó Ré menor Mi com sétima Fá e Sol sustenido Mi diminuto é como se pegasse assim e falasse vamos fazer um negócio que é o que é o de melhor O'Donio só o último que eu não enxerguei é um Sol Sol sustenido diminuto Tá Então se você quer compor Opa aqui é o 4 e aqui o 5 e o 7 Se você ó isso aqui é principal função principal isso aqui é função principal função principal quando você toca uma sequência de bossa nova chorinho você vai vou passar uma sequência aqui mas ó bote azul por exemplo eu tenho que falar de bote azul antes de amor aí vem o Fá aí Mi um sétima aí vem aí você ouve uma música latina você ouve uma música latina eles fazem isso aqui ó Santana Santana ama o Espinado é deixa eu ver se eu lembro então quando você toca Boate Azul quando você toca Santana quando você toca Alcione samba chorinho Odônia então só só para complementar a minha pergunta é quando você está você está aí na harmônica né você escreveu aí foi harmônica né eu misturei as duas tá só misturou agora você falou uma vez que o diminuto a gente usava como acorde de passagem aí eu aí eu lhe pergunto eu uso a sétima diminuta como como nota de passagem ou eu uso porque quando você vai fazer normalmente você usa a quinta para voltar para uma primeira por exemplo você usa a quinta com sétima para voltar para uma primeira aí está certo na passagem agora aí quando eu usar diminuta eu uso a sétima ou eu uso a quinta para usar como acorde de passagem a sétima quer uma sacada para você não esquecer nunca mais quero todo acorde diminuto está atrás meio tom da resolução ah tá independente vocês nem lembrarem de que que tom que é por exemplo quero ir para ré menor atrás de ré menor eu tenho dó sustenido olha que bonito se eu tenho um sol maior as costas do sol é fá sustenido olha que bonito sempre vai estar meio tom por isso que ele é o sétimo porque ó tá meio tom resolvendo do lá sempre agora se você quiser fazer passagem para os outros por exemplo eu quero ir para ré menor eu posso jogar o dó sustenido aqui diminuto aqui quero ir para o líquido com sétima posso jogar o ré sustenido diminuto aqui quero ir para o fá posso jogar um diminuto aqui mas só para preencher né é para arranjar para arranjar é eu tô tocando uma música aqui esse arranjo vai dar para usar a família toda então né nossa tudo é possível boa pergunta boa pergunta pouquinho lá menor agora eu quero ir para o fá eu posso até fazer um mi diminuto e para o fá que bonito diminuto de novo e resolvo em dó agora eu estou no dó faço o si diminuto resolvo no dó faço o sol sustenido meio diminuto diminuto e resolvo no lá menor tudo cabe agora o samba olha o samba fá si meio diminuto mi sétima e lá menor o samba o samba tem uma progressão que é característica ré menor sol depois cai para dó depois cai para fá depois vem si diminuto tem isso dentro da área de membros tem uma uma cadência dessa daqui toda vez que eu falo cadência eu lembro da da jane e a cadência está aqui como é que está o nome lá dentro da área de membros tem essa cadência cadência bonita do samba cadência bonita do samba tem alguém que falou foi eu você chegou a ver essa cadência lá não mas eu sei porque ela vem daquela música também quero morrer numa batucada do samba a cadência bonita do samba quase ó pegou essa cadência aí ó o sione dá para tocar quase tudo o sione lá na plataforma é igualzinho você fez com a escala maior que tem lá vários vários treinos para a gente fazer com arranjos com as notas já definidas também tem isso no campo menor tem tem e tem do jeitinho que está aqui eu tenho a fusão das duas lá e tem a cadência do samba prontinha lá para tocar se depois você tiver como mandar isso para mim pelo zap tá foi se depois tiver como você mandar isso para mim pelo zap é só printar lá e mostrar com uma setinha onde é que eu entro tá é só chamar lá dá uma chamadinha para lembrar então eu vou concluir aqui a minha dúvida tá Odônio deixar aí a fila seguir para as outras pessoas fazerem as perguntas deles a minha dúvida da escala natural menor ela foi respondida nós temos aí o sexto grau da maior que se torna o primeiro grau na escala menor e daí a gente só vai mexer quando a gente for fazer uma harmônica que a gente vai transformar o quinto grau em sétima em maior com sétima e a gente vai pegar o sétimo grau e colocar ele sustenido diminuto exatamente isso né armou para me treinar é só eu ir lá na plataforma e achar essa cadência que o Francisco falou aí né tá tem o pdf de todo e todos os quase todos os tons Odônio eu queria te agradecer muito por essas respostas foi muito bom eu queria também aproveitar aqui para dar meus parabéns para o Tadeu para o Adelne para o Will sabe vocês representam o nosso desejo a gente está com muita inveja de estar no lugar de vocês parabéns né e boa noite a todos aí principalmente a quem conseguiu entrar na plataforma nos últimos 30 dias aí parabéns viu é um é uma coisa que vai ser um divisor de águas tá sendo para mim faz três meses que eu estou aqui e o meu violão tem 20 anos de idade ele nunca foi tão bem tratado como agora até corda comorida esse violão já ganhou show show de bola então boa noite a todos e passa a sua pergunta boa noite fazer uma pergunta aqui só para continuar essa história aí quando você vem nessa harmônica natural e tal você não vê uma corda de quarta aumentada e tal e nas cadências se eu for tirar a cadência daí eu não vou colocar a quarta aumentada não vou colocar a quinta aumentada porque não tem aí a minha pergunta é elas vêm acrescida de alguma ênfase melódica é isso? ótima pergunta já está tudo aqui dentro já estão todas tudo o que você está falando já está aqui dentro são as extensões não, não, extensões as extensões então você vai encontrar aqui nona, sexta nona, sexta, quarta quinta quinta aumentada sétima exatamente sétima tudo está aqui dentro tudo décima terceira décima terceira décima terceira décima terceira ó décima terceira dica anote aí para nunca mais esquecer é a quarta quase é a sexta quase é a sexta isso sabe como que é fácil de entender? é só somar só somar mais sete a gente a gente tem a a quarta quatro e sete quatro e mais sete onze então quatro é igual a onze seis mais sete treze treze pronto acabou e o dois mais sete nove nona é isso aqui só que tem um porém tá no acorde menor você tem aqui ó ré menor que que faz o ré ser menor? é a terceira menor a terceira então não pode colocar quarta no acorde menor porque senão tira a terceira que é a alma do acorde menor dá um dissonância muito grande então só pode colocar onze porque entendeu? por isso só pode colocar treze e eu vou falar dessa também ó ré menor ó ré maior quarta normal eu posso omitir por isso que chama sus quatro porque eu suspendo a terça e coloco uma quarta por isso que vem o nome de sus de suspender agora quando eu tenho um acorde que a terça é a alma dele não dá pra tirar a terça do ré menor se eu tirar a terça se colocar a quarta é outra nota já não é o acorde não é menor mais então eu tenho que escrever décima primeira como que eu tenho que fazer um ré menor onde eu coloco a quarta que é o sol né ó aí eu tenho que buscar outro lugar eu faço um ré menor aqui ó aí a gente já tem que mudar de região aí fica ré menor que com 11 já vira um acorde mais botado pro jazz nossa nova nossa nova olha que bonitinho ó é menor que com 11 entendeu isso aqui na internet a galera vai lá e mete quarta num acorde menor não pode não pode num acorde dominante ré 7 vai ré 7 não dá pra ser 7 e 6 não pode tá colado então todo acorde dominante se escreve 13 é regra você não muda nunca isso aqui tem que ser tomado como um princípio básico pra não errar na cifragem porque senão nossa fica tudo errado fica desconfigurado usando o computador e puder printar essa tela pra nós tá porque aqui no celular ficou muito pequeno ah esse esse essa aula tá sendo gravada tá bom e obrigado francisco excelente pergunta francisco francisco cleber ele que fez a pergunta que levou pra esse raciocínio pode falar meu nome é francisco cleber deu pra entender francisco poxa claro muito bom isso aí você vê que as extensões vão estar aqui dentro existe uma maneira de você buscar aqui tá aqui o acorde lá menor ele pode ser lá menor com sétima você pode colocar uma nona como que eu sei que é nona nona é a segunda não é a segunda segunda igual a nona então quem que é o meu a minha segunda aqui é si tem um tom então é nona maior se fosse si bemol seria bemol nove então acaba sendo fácil por exemplo ó peraí na menor você não coloca a quarta coloca a décima primeira obrigatoriamente na com sétima você não coloca a sexta você coloca a décima terceira e na segunda você não coloca não existe acorde com segunda só com nona porque senão você tira você tira a tônica você tira a tônica é tá tá é isso aqui pois é mas pra que você vai fazer isso você vai colocar uma nona pra que pra dar mais swing não é boa um brilho brilho essas extensões vamos porque que eu passo a harmonia enxuta desse jeito por quê porque você consegue tocar qualquer música e vai dar sentido de boa claro que se for tocar uma música muito característica muito carregada um tema do Caetano Veloso do João Bosco vai que ele carregou de extensão que dá aí a gente tem que colocar então vamos pensar nessas extensões aqui como temperos isso aqui é o prato principal aí se você quiser colocar uma pimenta a mais se você quiser colocar deixar o prato um pouco mais ajuda aí Claudio que você que cozinha mexicano um prato mais mexicano uma pizza por exemplo mais carregada com orégano com pimenta com aquela coisa toda uma pizza ela pode ser simples mas ela pode ser assim muito forte no tempero então essa esse tempero é exatamente isso aqui que não tem segredo também só que não adianta a gente ter os temperos se a gente não sabe fazer a pizza ainda concorda? é uma sofisticação do acorde sofisticação do acorde perfeito bem falado então primeiro a gente faz a pizza básica e depois a gente coloca borda borda com beito com catupiry só fala em comida a Cláudia já está com fome então não adianta o coentro se não tem o peixe exatamente boa Doni deixa eu entrar um pouquinho tudo que você falou existe uma música chamada Flor de Lis lá você entende tudo isso rapidamente Fláudia eu agradeço Fláudia eu mando para vocês pode deixar só para terminar minha pergunta é o seguinte eu venho lá eu estou eu estou num dó lá em cima eu quero baixar vir no baixo e baixar até o sol eu posso usar isso aí por exemplo eu coloco um dó natural um dó natural aí eu venho agora eu preciso de um si para descer o baixo até o sol aí eu preciso de um si ao invés de eu colocar o si eu posso procurar um acorde que tenha um si no baixo por exemplo que seja dentro desse campo harmônico entendeu entendi maravilhoso e o negócio boa é essa isso aí é uma questão de programação você começa a programar ó se eu começar com o dó aí eu procuro algum acorde dentro do campo harmônico que tenha um si e esse acorde de preferência uma quarta ou uma quinta de preferência talvez uma sexta para eu poder usar o si qual é que tem o si no baixo você está falando no baixo no baixo né o sol ó dó ó si no baixo sol com si no baixo é verdade é verdade agora eu vou pular eu vou pular no baixo agora lá quem é que vai pular o baixo com lá bem aí o lá mesmo o lá com o baixo agora vai caindo o lá com baixo de sol aí eu caio no sol com sétimo por exemplo para finalizar uma frase pode ser pode ser um sol com sétimo aí você pode até fazer um sol com baixo de fala que bonito é verdade e resolve no dó com baixo de mi o baixo foi andando isso que você queria é isso que eu queria você queria um baixo andando fazendo ligação entre os acordes uma maneira de usar isso aí bacana estudar usando é isso aí é questão de programar você escreve e toca você escreve e testa aí isso é fantástico nossa o tanto que eu fiz isso eu sou apaixonado nisso perfeito Francisco eu fiquei agora apaixonado hoje por isso vai lá vai lá e faz depois você me mostra mostra e fala assim ó lá no olho no olho eu fiz a progressão com baixo andando é o Alkin é praticamente o Alkin Best ô Francisco você fazendo isso aí você sola a música quando você vê você tá solando a música cheio de acorde se eu tiver errado você me corrige Doni você preenche tudo né tudo preenche preenche aí aí você tá chegando onde a galera quer chegar lá no fingerstyle é porque você consegue controlar a harmonia no meio baixo em cima e na ponta você começa a fazer a melodia o solo do solo por isso que eu gostei do peixe por isso que você tem que ter a pizza pronta pra depois ter a borda recheada tempero mas não sei o que o o azeite aí começa a embelezar né pra depois abrir o o vinho e aí vai embora tudo ok e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL